Isso é sucesso novo papá, chibata do véi Pode vir pra chibata do sissi, que o negócio aqui é pesado Agora meu parceiro vanzinho, traga o negócio aí pra normalizar a garganta rapaz Banda estourou, tá plantando risadinha e o véi tá estourado Dançando pra novinha minha, banda estourou Tocando risadinha e o véi tá estourado, dançando pra novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando novinha Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Quer demorar novinha? Eu quero sim Tu tá querendo a chibata do véi, chibata do véi, chibata do véi Novinha tá querendo é a chibata do véi, chibata do véi Pode trazer o bracinho, a turma do cachê Pode vir pra chibata desse véi aqui que ele é estourado A minha banda estourou, tá plantando risadinha e o véi tá estourado, dançando pra novinha A minha banda estourou, tá plantando risadinha e o véi tá estourado, dançando pra novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pegar novinha e vai falando novinha Quando ele chega é sucesso garantido, vem pega novinha e vai falando novinha Tu quer dançar novinha? Quer demorar? Quer tomar uma? Tu tá querendo é a chibata do véi, chibata do véi Chibata do véi, novinha tá querendo é a chibata do véi, chibata do véi Que a minha banda estourou, tá tocando pisadinha E o rei tá estourado, dançando com as novinhas A minha barata é que te joga Dançando pisadinha e o rei tá estourado, dançando com as novinhas Onde ele chega é sucesso garantido Vem, pega a novinha e vai falando no ouvir Onde ele chega é sucesso garantido Vem, pega a novinha e vai falando no ouvir Tu quer dançar, novinha? Eu quero sim Quer tomar uma? Eu quero sim Quer namorar, novinha? Eu quero sim Tu tá querendo é a chibata do sissinha Ela é chibata do sissinha, chibata do sissinha A novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do novinha Tá querendo é a chibata de foguinho Chibata de foguinho, chibata de foguinho A novinha tá querendo é a chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho A novinha tá querendo é a chibata do veinho Isso é sucesso todo o Brasil, menino Tão trazendo agora o papai, não Cicinho Pizzada e Paulinho Farias Receba nos três Chama mais sucesso a ele Chibata do veinho, chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho Chibata do veinho, chibata do veinho